E por que ela não estourou? E por que ela não está? É, 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 é. E o tampão é bem da ruína, rapaz, só assim. Ah, não sei se quer da ruína aí. Ah, não vai dar nem. Tá aí, cara, eu já não sei nessa zona, ó. Ah, não sei. Porra aí, ó. 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 Porra. Porra aí, ó, ó. Porra aí, ó. Porra aí? Bom, agora você desse tipo aí, né? Porra aí, ó. Olha! Sai de aí!